Para onde vou Se somente o Senhor tem palavra de vida Se na terra e no mar No céu e em todo lugar Tu estás Sou criado como um vento por ti Enviou o teu espírito sobre mim Seus caminhos são mais altos que os meus Acima do que vejo sinto o vento soprar Dentro de mim soprou O vento do espírito me encheu De vida e poder O meu coração transborda Deixe mover Dentro de mim soprou O vento do espírito me encheu De vida e poder O meu coração transborda Deixe mover Em teu altar Me derramo o Senhor em tua presença Eu só quero alcançar Tuas promessas e viver Muito mais de ti Mas de um momento apenas Quero tua intimidade Mas de ti Viver a luz da verdade Seu marcado pelo seu grande amor Restaurado no poder Da tua palavra Dentro de mim soprou O vento do espírito me encheu De vida e poder O meu coração transborda O meu coração transborda O meu coração transborda Deixe mover Dentro de mim soprou O vento do espírito me encheu De vida e poder O meu coração transborda Deste momento Aleluia Dentro de mim sobrou O vento do Espírito me encheu O meu coração transborda Deste momento Aleluia Dentro de mim sobrou O vento do Espírito me encheu O meu coração transborda Deste momento Cristo é o meu Cristo é o meu Ele é a força, a justiça, o amor O caminho, a verdade, a paz Tua presença me traz teu calor Dessa fonte eu quero sempre mais São caminhos mais altos que os meus Em tuas asas eu hei de voar Ao teu lado eu sou vencedor És o meu Cristo é o meu Cristo é o meu Ele é a força, a justiça, o amor O caminho, a verdade, a paz Tua presença, a justiça, o amor Tua presença me traz teu calor Tua presença me traz teu calor Nessa fonte eu quero sempre mais São caminhos mais altos que os meus Em tuas asas eu hei de voar Ao teu lado eu sou vencedor Cristo é o meu Ele é a força, a justiça, é o amor O caminho, a verdade, a paz Tua presença me traz teu calor Dessa fonte eu quero sempre mais São caminhos mais altos que os meus Em tuas asas eu hei de voar Ao teu lado eu sou vencedor És o meu xalala xalô Cristo é o meu Xalala é o teu Cristo é o teu Xalala xalô 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 Cristo é o teu Xalala xalá xalá xalô Cristo é o teu Xalala xalô 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 x A Ti entrego todo um louvor A Ti me rendo em adoração Além do véu Eu quero estar Para mergulhar no Teu rio E permanecer no mover Das Tuas águas E do Teu amor A Ti entrego todo um louvor A Ti me rendo em adoração Além do véu Eu quero estar Para mergulhar no Teu rio E permanecer no mover Das Tuas águas Do Teu amor Ah, como é bom estar Em Tua presença Jesus, digno de glória Mudou minha escolha Em Tuas asas quero voar Os meus limites vou quebrar Para Te alcançar 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 Me derramar Diante de Ti Os Teus caminhos Quero seguir Para Te alcançar Para Te alcançar Para Te alcançar Em Tuas asas quero voar Os meus limites vou quebrar Para Te alcançar Para Te alcançar Para Te alcançar Me derramar diante de Ti Os Teus caminhos Quero seguir Para Te alcançar Para Te alcançar Para Te alcançar Para Te alcançar Não, não dá mais Para Te alcançar Você não entende Não, não dá mais Você não entende Sem Jesus Sem Jesus O que pretende O que fazer Para onde ir Sem Cristo Entregue o Teu caminho ao Senhor Confia nele Confia nele O mais Ele fará Entregue o Teu caminho ao Senhor Que Ele da Sua vida cuidará Entregue o Teu caminho ao Senhor O que Ele vai Ele vai Não, não dá mais Pra viver assim Sem Deus Sem paz Vivendo o revés Triste ao invés De feliz Infeliz Não, não dá mais Você não entende Sem Jesus O que pretende O que fazer Para onde ir Sem Cristo Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele O mais ele fará Entrega o teu caminho ao Senhor Que ele da sua vida cuidará Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele Confia nele O mais ele fará Entrega o teu caminho ao Senhor Que ele da sua vida cuidará Ele vai, ele vai, ele vai Ele culminará Ele culminará Ele culminará Vivem torcendo pra eu não chegar Dizem que eu não vou conseguir E que eu não sou capaz de vencer Vivem tentando me desanimar Pagam pra ver meu brilho se apagar Mas eu não vou deixar de sonhar Eu tenho confiança e não vou ceder A fé que eu carrego não pode morrer Se Deus comigo está, sua mão me guiará Mas nada dessa vida poderá apagar Eu tenho confiança e não vou ceder A fé que eu carrego não pode morrer Se Deus comigo está, sua mão me guiará Pois nada dessa vida poderá ofuscar O brilho do meu olhar Nada não Vivem torcendo pra eu não chegar Dizem que eu não vou conseguir E que eu não sou capaz de vencer Vivem tentando me desanimar Pagam pra ver meu brilho se apagar Mas eu não vou deixar de sonhar Eu tenho confiança e não vou ceder A fé que eu carrego não pode morrer Se Deus comigo está, sua mão me guiará Pois nada dessa vida poderá ofuscar Eu tenho confiança e não vou ceder A fé que eu carrego não pode morrer Se Deus comigo está, sua mão me guiará Se Deus comigo está, sua mão me guiará Pois nada dessa vida poderá ofuscar O brilho do meu olhar Me vejo nos seus olhos E sou mais que vencedor E jamais E jamais Vou negar E jamais O que sou Eu tenho confiança e não vou ceder A fé que eu carrego não pode morrer Se Deus comigo está, sua mão me guiará Nada dessa vida poderá ofuscar Eu tenho confiança e não vou ceder A fé que eu carrego não pode morrer Se Deus comigo está, sua mão me guiará Pois nada dessa vida poderá ofuscar Eu tenho confiança e não vou ceder A fé que eu carrego não pode morrer Se Deus comigo está, sua mão me guiará Pois nada dessa vida poderá ofuscar Eu tenho confiança e não vou ceder A fé que eu carrego não pode morrer Se Deus comigo está, sua mão me guiar Pois nada nessa vida poderá ofuscar O brilho do meu olhar Nada não O brilho do meu olhar Meus olhos se encheram de alegria A luz do amor me revelou você Estrela que brilhava tão distante Hoje venho brilhar Dentro de mim O que era deserto floresceu Um novo tempo que começou A sua doce voz despertou, enfim Verdadeiro amor Um presente de Deus Procurei esse amor Vida inteira Encontrei o que faltava em mim Um amor Verdadeiro e fiel Um amor que pintou meu céu De maravilhas e cores tão vivas O nosso amor O nosso amor nunca vai se calar Meu coração esperou tanto tempo Ser livre pra sonhar A luz do seu olhar A luz do seu olhar Meu amor Procurei esse amor O meu amor De maravilhas e cores tão vivas O nosso amor nunca vai se calar Meu coração esperou tanto tempo Ser livre pra sonhar Na luz do seu olhar De maravilhas e cores tão vivas O nosso amor nunca vai se calar Meu coração esperou tanto tempo Ser livre pra sonhar Na luz do seu olhar Meu amor 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 A gente se ama E no olhar Já sabe o que é preciso cuidar de mim Palavras de amor Pra lá e pra cá Ninguém me amou assim E se tiver espinhos no caminhar Me carrega no colo pra eu não chorar Me chama de filhinho Ele é assim Jesus só adora de mim Jesus só adora de mim Carentinada Carentinada A vida sem Deus é fachada É folha sem calar na calçada Que o vento leva pra onde for Carentinada Carentinada Está é te faltando isso Preencher a sua vida com Cristo E conhecer o verdadeiro amor A gente se ama E no olhar Já sabe o que é preciso cuidar de mim Palavras de amor Pra lá e pra cá Ninguém me amou assim E se tiver espinhos no caminhar Me carrega no colo pra eu não chorar Me chama de filhinho Ele é assim Jesus só adora de mim Carentinada A vida sem Deus é fachada É folha seca lá na calçada Que o vento leva pra onde for Carentinada Carentinada Está é te faltando isso Preencher a sua vida com Cristo E conhecer o verdadeiro amor Carentinada A vida sem Deus é fachada É folha seca lá na calçada Que o vento leva pra onde for Carentinada Carentinada Está é te faltando isso Preencher a sua vida com Cristo E conhecer o verdadeiro amor Carentinada A vida sem Deus é fachada É fachada É folha seca lá na calçada Que o vento leva pra onde for Carentinada 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 Está é te faltando isso Preencher a sua vida com Cristo E conhecer o verdadeiro amor 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 O meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de mais valor. O meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de mais valor. É o que eu tenho de mais valor. Nenhum lugar é melhor que o lugar onde tu estás. Tudo que sou, sou porque tu és. A tua mansa voz eu ouço dentro de mim. Tão leve teu tocar, sentir teu amor sem fim. Tu és e sempre serás meu rei, meu salvador. Razão do meu viver, motivo do meu cantar. Meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de mais valor. Nenhum lugar é melhor que o lugar onde tu estás. Tudo que sou, sou porque tu és. A tua mansa voz eu ouço dentro de mim. Tão leve teu tocar, sentir teu amor sem fim. Tu és e sempre serás meu rei, meu salvador. Razão do meu viver, motivo do meu cantar. Aleluia. 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 A honra, a glória, majestade e domínio Tudo que sou, sou porque Tu és meu Senhor Tudo que sou, sou porque Tu és, Tu és, Tu és Tudo que sou, sou porque Tu és, Tu és Pai, como é que eu posso agradecer? A luz do sol pra me aquecer, a lua pra me iluminar e fazer sonhar Eu vou brincar na chuva de correr e nos Teus braços descansar Até na voz do vento eu ouço o Teu cuidar Jesus é lindo, e se a gente chorar tem colo E toda vez que eu chamo e oro Vem correndo, vem me responder O meu Jesus é lindo Põe um sorriso onde tem drama E já provou quanto te ama Entregando a vida por você Oh pai, a luz do Teu divino olhar Está para o meu caminhar, assim como o farão no mar Pra embarcação Eu vou Nessa viagem quer viver Sou passageiro e posso crer Que o leme desse meu barquinho é Tua mão Meu Jesus é lindo Meu Jesus é lindo E se a gente chorar tem colo E toda vez que eu chamo e oro Vem correndo, vem me responder O meu Jesus é lindo Põe um sorriso onde tem drama E já provou quanto te ama Entregando a vida por você Jesus é lindo Jesus é lindo E se a gente chorar tem colo E toda vez que eu chamo e oro Vem correndo, vem me responder O meu Jesus é lindo Põe um sorriso onde tem drama E já provou quanto te ama Entregando a vida por você Jesus é lindo Põe um sorriso onde tem drama Põe um sorriso onde tem drama Põe um sorriso onde tem drama E já provou quanto te ama Jesus Jesus Põe um sorriso onde tem drama Me salvou, me salvou, me livrou Aliá, lá, 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 lá Mobile, ladal Meu Jesus Oh, que maravilhoso Maravilhoso Magalyá Delé Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Lá, 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 Amém. A esperança que encontramos em momentos de oração Nos faz crescer e ser mais fortes, viver milagres no Senhor Em momentos tão difíceis, em meio a lágrimas e dor Se coloque em oração, reclame o nome de Jesus Então virá sua resposta, confortando o coração E mudará sua história, pelo poder da oração Quando clamamos ao Senhor e entregamos o loucor Nós vivemos todo o seu poder O teu amor nos enviou, a produção já derramou Um novo tempo de adoração A ti, Jesus Quando clamamos ao Senhor e entregamos o loucor Nós vivemos todo o seu poder O teu amor nos enviou, a produção já derramou Um novo tempo de adoração Adoração Jesus Jesus Meu Jesus Em momentos tão difíceis, em meio a lágrimas e dor Se coloque em oração, se coloque em oração Se coloque em oração, clame o nome de Jesus Então virá sua resposta, confortando o coração E mudará sua história, pelo poder da oração Quando clamamos ao Senhor e entregamos o louvor Nós vivemos todo o seu poder O teu amor nos enviou, a produção já derramou Um novo tempo de adoração Adoração Quando clamamos ao Senhor e entregamos o louvor Quando clamamos ao Senhor e entregamos o louvor Nós vivemos todo o seu poder O teu amor nos enviou, a produção já derramou Um novo tempo de adoração Só a ti, Jesus Deus Deus, Jesus Deus, Jesus Deus, Jesus Deus, Jesus Aleluia 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 Se a vida fez careta pra você, você pensou não tem mais solução E ninguém mais vai poder te ajudar, não tem jeito não Escuta só o que eu vou te dizer, conheço alguém que vai te socorrer A maior dívida ele pagou e te perdoou Se a tua vida tá que rola, que nem bola e não quer mais desenrolar Se a tua vida tá que rola, que nem bola e não quer mais desenrolar Mas tá com jeito de virada, tá com jeito de virada É hoje mesmo eu só abrir teu coração que Jesus vai te abençoar Mas tá com jeito de virada, tá com jeito de virada É hoje mesmo eu só abrir teu coração, convida ele pra ficar Se a vida fez careta pra você, você pensou não tem mais solução E ninguém mais vai poder te ajudar, não tem jeito não Escuta só o que eu vou te dizer, conheço alguém que vai te socorrer A maior dívida ele pagou e te perdoou Se a tua vida tá que rola, que nem bola e não quer mais desenrolar Se a tua vida tá que rola, que nem bola e não quer mais desenrolar Mas tá com jeito de virada, tá com jeito de virada É hoje mesmo eu só abrir teu coração que Jesus vai te abençoar Mas tá com jeito de virada, tá com jeito de virada É hoje mesmo eu só abrir teu coração, convida ele pra ficar Mas tá com jeito de virada Mas tá com jeito de virada, tá com jeito de virada É hoje mesmo eu só abrir teu coração, convida ele pra ficar Mas tá com jeito de virada Mas tá com jeito de virada, tá com jeito de virada É hoje mesmo eu só abrir teu coração, convida ele pra ficar Convida Cristo pra ficar Só Jesus Só Jesus